Bem-vindos, álbum da Gnerd! Hoje eu vou trazer para vocês os filmes e séries mais aguardadas por nós para o mês de junho. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E vamos começar então esse vídeo com as séries mais aguardadas aí das plataformas de streaming. E no dia 19 vai estrear a coisa mais linda, é a segunda temporada na Netflix. E eu ainda não assisti essa série aqui, mas eu curti bastante ali o trailer. E ele fala ali da Maria Luísa, que é uma mulher ali que ela é bem dependente do marido, do pai também. Até o momento que o marido desaparece, aí as coisas começam a mudar um pouco. Mas ela resolve ali seguir o plano do marido de montar um restaurante. Mas ela faz umas mudadas, aí ela investe ali um dinheiro e transforma a ideia ali para montar uma casa noturna. E pelo que deu ali para ver no trailer, a vida dela ali vai se desenrolar numa nova pegada completamente diferente, bem musical ali, com a pegada de bossa nova, negócios, amigos. E essa série aqui ela se passa na década de 50 em São Paulo. Então é uma série brasileira e tem várias atrizes que eu gosto. No mesmo dia também vai estrear a terceira temporada de The Sinner na Netflix. Eu já anunciei essa série aqui, mas ela chega ao Brasil pela Netflix. E a gente já tem análise da primeira temporada e da terceira temporada aqui no canal. E nesse mesmo dia vai estrear Godfather of Harlan, primeira temporada na Fox Premium. E aqui nessa série a gente vai acompanhar o Bumpy Johnson. Ele estava preso ali na cadeia, ficou uns 10 anos preso. E agora ele vai sair e vai encontrar o bairro ali que ele dominava. Ele vai encontrar esse bairro completamente dominado pela máfia italiana e tudo destruído. E a gente vai acompanhar então ele tretando com esses novos adversários ali e lutando para conseguir retomar o controle dos negócios. E o protagonista é um cara que eu gosto muito, que é o Forrest Whitaker. No dia 21 vai estrear The Chi, terceira temporada no Showtime. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não conheci essa série aqui e eu curti bastante o trailer. Aqui essa série ela vai se passar em Chicago, né, daí o nome The Chi. E vai acompanhar ali a história de um adolescente, todas as problemáticas ali que envolvem a vida dele. E a maneira como ele vai enfrentar tudo isso. No dia 25 vai estrear Doom Patrol, segunda temporada no DC Universe. Bom, o Doom Patrol ela é uma série de super-heróis ali da DC. E aí nessa história tem a Crazy Jane, a Mulher Elástica, o Homem Negativo, o Homem Robô e o Ciborgue. Eu ainda não assisti a primeira temporada, mas eu achei bem interessante o trailer. E eu fiquei curiosa para ver se é legal. No dia 27 vai estrear a terceira temporada de Dark na Netflix. E essa é uma série excelente, eu curto muito essa série. E a gente já tem análise aqui da primeira temporada no canal. E eu parei ali na segunda temporada, mas eu quero retomar a série para ver o que vai rolar aí com esses personagens. Oi, de filmes eu só trouxe um filme de plataforma de streaming. Porque a gente só traz aqui filmes que são originais das plataformas. Então realmente só teve um que interessou. Que é o Destacamento Blood, que vai estrear dia 12 na Netflix. E esse é o novo filme do diretor Spike Lee. E esse filme aqui vai contar a história de quatro veteranos da Guerra do Vietnã. Que vão voltar ali para o Vietnã, décadas depois ali do final da guerra. Em busca do corpo do líder do esquadrão e de um tesouro que está escondido por lá. E no elenco tem o Chadwick Boseman, o nosso querido Pantera Negra. E o Jean Reno. E aí pessoal, dessas séries e desse filme aqui, o que interessou vocês? Comentem aqui embaixo para eu saber, dêem um like nesse vídeo e até a próxima.